E o WhatsApp acaba de receber uma novidade. Estou falando dessa vez do WhatsApp para o Windows Phone. O Windows Phone é um sistema realmente bem interessante, foi lançado há alguns anos, porém não foi tão para frente. Infelizmente o sistema só vem caindo, perdendo usuários, mas de qualquer forma o WhatsApp mantém as atualizações na plataforma, mesmo ela estando em decadência, vamos dizer assim, não consegue mais crescer infelizmente, como já falei. Enfim, a atualização traz algumas ferramentas, algumas funções que já foram colocadas no WhatsApp de Android e de iOS há algum tempinho atrás, que é a questão da manipulação de vídeos e imagens. Você pode colocar, por exemplo, elementos nesses vídeos ou nessas imagens, por exemplo, emojis, textos, efeitos e enviar para alguém. Além disso, você também pode corrigir uma imagem ou melhorar uma imagem, colocando algumas modificações e em seguida enviar para alguém, para algum grupo ou algo assim. Além disso, o WhatsApp de Windows Phone recebeu novos emojis, emojis que ficam mais parecidos com os emojis do Android e do iOS, do iPhone. Bom, são essas as novidades. Se você usa o Windows Phone, basta atualizar o seu aplicativo.